A caldeira de uma fábrica de sabão explodiu no interior da Bahia. Três funcionários ficaram feridos. Com queimaduras pelo corpo, os três funcionários foram encaminhados para o Hospital Geral Cléristo Andrade. No momento da explosão, eles estavam em horário do lanche. Este morador estava passando atrás da fábrica na hora exata do acidente. Se eu passasse com cinco minutos mais, eu tinha um borcado aí mesmo. A explosão da caldeira destruiu parte desta fábrica. Destroços deste muro vieram parar aqui. No meio desta rua, pedaços daquela máquina foram encontrados a mais de dez metros. Esta moradora se assustou com o barulho provocado pela explosão. Eu moro no fundo da fábrica, né? O barulho mesmo foi muito alto, porque assustou muita gente, né? O corpo de bombeiros foi chamado para conter as chamas. O corpo de bombeiros chegou até aqui, ele apagou o princípio de incêndio, ele verificou a existência de outras vítimas, o que não aconteceu, isolou o local e pediu apoio de outros órgãos fundamentais para que a gente possa esclarecer melhor a sociedade de frente, de Santana, o que aconteceu. Este representante da fábrica de sabão, que funciona no local, disse que no momento do acidente, o equipamento não estava sendo operado e que havia um técnico responsável em medir a temperatura da caldeira. Nós temos dois técnicos e um engenheiro de calor. Nós temos dois técnicos, então isso não tem... Isso aconteceu, foi um acidente, uma fatalidade. Isso aí, rapaz, tem que ser interretado por fiscalização. Só que manda quem tem dinheiro, né? São de sete e meia para sair daí, eu sei a situação aí. A Defesa Civil de Feira de Santana interditou parte da fábrica. Para que o proprietário ou responsável pela fábrica de sabão onde houve a explosão da caldeira, apresente um laudo de perícia expedido pela polícia técnica. Para que a gente possa desinterditar a parte afetada onde houve a explosão, ocasionando ferimentos a funcionários. A Defesa Civil de Feira de Santana interditou parte da fábrica de sabão.